Uma festa como essa, sempre rola uma paquera Que paquero, 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 paquero Rapaz, desde o dia pobre que a gente dança quadrilha Toda quadrilha tem paquera, e é um nada Rapaz, só fazer uma mantiga aí pra ver o que acontece Pela gente, obrigado pelo convite Linda festa Avançou a manheirinha Se pode acompanhar a gente lá nas redes sociais Facebook.com Na quadrilha Juliana Vai Vai Santa Fe tudo junto É Aguilar Rios que tá aí assim, não é? Aguilar Rios Um abraço, meu querido Obrigado Sucesso Logo do Aguilar Rios Ô, 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 Mairi, isso é uma gente bonita, né, Juliana? Bacana A gente trabalha agora no ponto de Mairi Já dançou lá agora há pouco Vem direto pra cá E a gente agora saindo daqui Vamos dançar lá em Baixa Grande Fez do Mário Quadrilha Amanhã Estaremos dançando em Utinga Dia 24 Dia 25 E aí vai até dia 29 de julho A gente tá dançando com a brilha Levando a nossa arte A nossa cultura Do povo nordestino Dos quatro cantos de Baixa Grande Região A gente tá dançando com a brilha